Não suporto a ânsia em me abraçar Ora, vem depressa, do teu lado eu quero ensar Se for precios eu adoro a tempestade acalmar Creia que não tenho medo, do teu lado eu quero estar Ouço o som de muitas águas E lá fora a chuva não para, me lembro de ti Não suporto a ânsia em me abraçar Ora, vem depressa, do teu lado eu quero estar Se for precios eu adoro a tempestade acalmar Creia que não tenho medo, do teu lado eu quero estar Não suporto a ânsia em me abraçar Ora, vem depressa, do teu lado eu quero estar Se for precios eu adoro a tempestade acalmar Creia que não tenho medo, do teu lado eu quero estar Se for precios eu adoro a tempestade acalmar 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 Obrigado.